José Carlos Araújo Alô, cheguei! Alô, galera! Boa tarde! Último dia de 2015, último SBT Sport Rio E nós recebemos aqui no estúdio convidados especiais Adilho, ídolo da torcida rubro-negra Campeão mundial, quem não se lembra dele Fernandinha Maia, a gandolinha mais famosa do Brasil E o blogueiro Vini Sacramento, sabe tudo de Flamengo Hoje nós vamos falar tudo sobre o Flamengo Que teve um ano de 2015, meio turbulento No campeonato carioca, uma campanha sem brilho Em meio a brigas com a federação O rubro-negro foi eliminado pelo Vasco Que mais tarde ia levantar a taça Os destaques iniciais, primeiramente Do nosso blogueiro Vinícius Sacramento É, garotinho, o desejo para o Flamengo Um 2016 de menos política e mais bola na rede Tomara! Fernandinha Maia, seu destaque Fernandinha, feliz ano novo para todos Já todo mundo, eu adoro esse dia Eu tentei vir de Flamengo, mas eu não consigo Então eu vim de vermelho e branco Representando o ano novo Gostou da minha roupa, Gerson? Gostei, está muito bonita Bonita, né? Juninho não aprovou O recado do Canhotinha, Gerson Muito boa tarde, garotinho Boa tarde, amigos Hoje isso aqui está surtido Vocês estão vendo aí A bela e a fera Ele sabia tudo Ele sabia e sabe tudo Alô, Flamengo? Alô, presidente? O homem está aí, ó A base é com ele É tudo com ele Agora, a Fernandinha pediu o Papai Noel Papai Noel, eu queria crescer um pouquinho Aí o Papai Noel falou Espera só o dia Quanto você calça? Aí vem o dia Aí vem o dia Ele ao invés de fazê-la crescer Ela botou um sapato alto pra ela Aí o Papai Noel me deu esse sapato lindo É brincadeira Tem 80 centímetros Tanto é que o garotinho falou aqui na porta Ó, vai chegar a baixolinha e tal Aí ela chegou com esse camão Desse tamanho O cara falou A senhora não pode entrar O homem disse que era a baixolinha Adílio O ano de 2015 é pra ser esquecido pelo Flamengo O que você espera no Mingão No ano que está chegando? É, espero que... Esquecido não, né? Vamos fazer assim Flamengo é Flamengo em todos os momentos, né? Alguma coisa foi feita em 2015, né? A gente tem que... Foram belas partidas A torcida não guardou nada bom não É, mas a gente gosta A gente gosta porque tem jogadores que realmente Que chegou aí O Jorge foi um garoto que chegou no profissional Chegou muito bem, né? Vai amadurecer cada vez mais O ano de 2016 vai ser muito bom pra ele, entendeu? E uma posição também Que é uma posição muito boa de se jogar Aquela torcida que tem uma carência muito grande E o Flamengo a gente tem que estar sempre apostando Você acha que por ter sido o ano de eleição A política dominou o noticiário do Flamengo Que isso prejudicou o futebol? Não, o futebol é jogar dentro do campo Não tem nada de política dentro do campo Então o jogador dentro do campo tem que resolver Até porque hoje vive no Nindurubu, né? A política é na gávea, é isso? Mas o Vinícius, no destaque deles Observou exatamente isso Menos política e mais bola Como é que você viu? E a galera que te acompanha viu? É porque, garotinho, nas redes sociais O que eu pude acompanhar É que houve uma divisão dos torcedores Entre os apoiadores de chapas Do presidente reeleito, Eduardo Bandeira de Melo E dos outros candidatos Valinho Vasconcelos e do Cacau Cota E virou um verdadeiro ringue Com muitas acusações Muita baixaria Técnico sendo anunciado antes da eleição E como alguns comentaristas até disseram Foi a primeira eleição pra técnico da história do Flamengo E com a bola rolando o tempo todo É muito comum se dizer assim Se o futebol vai bem A política do clube vai bem Mas o futebol do Flamengo foi mal E a situação se reelegeu Eduardo Bandeira de Melo Como é que você explica isso, Fernanda? Eu achei positivo a reeleição dele Porque eu acho bacana o trabalho que ele faz financeiramente no clube Mas infelizmente o futebol não é só isso E aí a pergunta que fica pra esse ano Mais uma vez é Quando que vai chegar um camisa 10 na gávea? Que sempre foi uma tradição do clube Quando isso vai acontecer? E essa é uma pergunta que não é só feita nesse ano Já foram feitas em outros anos Que já se passaram e não foi respondida ainda, né Zé Carlos? O Canhota sabe O Almir foi devolvido O Bangu foi uma tentativa de um camisa 10 O Arthur Maia quando chegou O cara tem uma bola redondinha Frustração total O que que tá faltando pra se ter um camisa 10 de verdade? Canhotinha, Gerson? Olha aqui, garotinho Ao pé da letra Camisa 10 no futebol brasileiro não tem Não tem Camisa 10 que a gente O cara chega, ei, ei Não bota ele Essa é do cara Passa nem perto E o Flamengo você botou camisa 10 até no banco de reserva Exatamente Mas o Flamengo sempre teve, tá aí o Adilho 8 e 10 de primeiríssima qualidade Há anos, há anos Pra não dizer há séculos Que eu tô quase chegando ao século Mas, tá certo? Sempre teve E hoje? Bom, e hoje no futebol brasileiro Aí eu vou arrastar isso aí Até o futebol Seleção brasileira 8 e 10 Tá difícil Tá difícil Tem 11 11 tem 11 tem Na seleção Agora 8 e 10 Nem na seleção Mas olha que o 9 do Flamengo também foi um problema durante todo o ano O Guerreiro veio com uma solução Depois de o Anani Brocador ter sido vendido Mal vendido Ele que foi o artilheiro do Brasil Mal vendido Que o Flamengo não recebeu O Brocador não recebeu O que que faltou pro Guerreiro emplacar Quando no início até aquele negócio acabou o caô Pintou a musiquinha da galera Adilio, sabe explicar? É, adaptação, né? Muitas vezes o jogador vem de fora, né? E a gente costuma até dizer, né? Que o jogador sempre leva 3 meses pra se adaptar bem ao clube todo, né? Mas tem jogador que já chega já participando Já participou, participação boa, né? Assim ele chegou desse jeito, né? Então a gente esperava que ele desse continuidade Mas se ida e vinda de seleção Tempinha ali Aí foi diminuindo o potencial dele, né? E eu digo mais, né? Você fala muito de camisa 10 Camisa 1 Mas tem que ter camisa 2, camisa 3, camisa 4, camisa 5 É um time todo, é um grupo Futebol é grupo Como time no time que você fazia parte Tem que ter um Leandro Tem que ter um Júnior Tem que ter um Zil Tem que ter um Lico E um Lico Trabalhar Então todos os clubes que tem que se preocupar É com o time todo E é assim que se faz futebol É com o time todo Não só faz só com dois jogadores Faz com o time todo É um grupo Futebol é grupo Não é esse jogo de tempo Conjunto, né? É o conjunto O Guerreiro Foi uma má contratação, Vini? Para você? Não acredito que tenha sido uma má contratação não, Garotinho Mas a galera se decepcionou? Está um pouco decepcionada Porque ele vem se lesionando Talvez falte estrutura lá no Ninho do Urubu E é como o Adílio falou Ele tem sido muito convocado para a seleção peruana Então volta e meia ele desfalca para eliminatórios Isso vai piorar agora em 2016, 2017 E bom, vamos ver se ele consegue botar o pé na forma para o Ninho do Urubu Tem, tem Mas olha, por determinação do presidente Eduardo Bandeira de Mello O Flamengo está montando um centro de recuperação A imagem daquele que o Corinthians montou Comandado pelo Bruno Maziotti Lá no Corinthians Que agora está indo acompanhar o Mano Para o time lá da China Agora, o Guerreiro O maior problema dele Foram as seguidas contusões, né? Ele, no Flamengo, ele se contundia Ia para a seleção peruana Se contundia, né, Canhota? É verdade, agora, isso é meio estranho Porque ele é um centro forte Ele não é esmirradinho, não É um cara forte O cara olha para ele, ele cai Fica três dias deitado E oito no departamento médio A gente tem que mandar aquele recado Doutor Qual? Fecha o departamento Tá agachado fora Acabou o departamento médio Quem quiser que se vire aí Porque ele machuca muito Talvez até pela Pela força que ele faça Na disputa das jogadas Ou querendo até Mostrar aquilo que ele sabe Tem uma série de coisas Agora, ele machucou mais Do que jogou Agora, quando começou o campeonato brasileiro O torcedor do Flamengo Contava até com ele na Libertadores E de repente Ficou lá na miuca Do campeonato Adílio, a pergunta que a galera quer saber Quem é melhor? Guerreiro ou Hernani Brocador? Caramba, você é nervoso E até a característica é diferente O guerreiro é bom jogador Gesso Se eu estou no meio de campo do Flamengo Da minha avó, Gesso Tem um guerreiro Ele vai receber a bola toda hora Aí é diferente Toda hora Onde é que você vai achar um aqui? Agora, um jogador no centroavante Como ele, ficar um bom tempo Sem receber a bola Mas o Hernani Brocador Se movimenta mais? Não, o estilo Estilo semelhante Mas o guerreiro é muito bom Aposta em 2016 E vai dar o recado Essa sua pergunta é interessante Porque eu tenho uma dúvida, Gerson Que existe treinador de grife, né? Será que o guerreiro é um jogador de grife? No Corinthians é muito fácil jogar Com aquele meio de campo tão pomposo E aí chega no Flamengo O meio de campo Que ainda não se encontrou há alguns anos E ainda está tentando se encontrar Sem o Camisa 10 Será que ele é um jogador de grife? Olha, eu concordo com a D Ele não é um mau jogador Ele é um bom jogador Tanto é Que ele está Historicamente É titulado a seleção dele Que não é uma seleção qualquer Foi Artilheiro da Copa aqui Das Confederações Foi artilheiro No Corinthians Veio para o Flamengo E aí começou a tropeçar Não é assim Falta alguma coisa Lógico Tem que ter um meio do campo Tem que ter um apoio Dos meios Dos laterais Tem que ter Você às vezes tem que montar um esquema Para o cara Está certo? Ah, mas não interessa Monta um esquema para ele Ele é goleador? É Você trazendo o guerreiro Para o toque de bola Ele sabe? Não Não sabe tanto Mas quando ele sente que o meio do campo Não chega junto Aí ele faz o pior Que ele volta para o meio Para o meio Ele se perde Então ele tem que ficar lá E obrigar E obrigar O cara A chegar lá Ou a bola A chegar lá É o que o Adilho estava dizendo Se ele estivesse no meio do campo A bola ia chegar Ele não precisava Vim aqui no meio do campo Para pegar a bola O Adilho levantou uma bola Ainda há pouco Sobre o Jorge Que foi promovido Da divisão de base É Da seleção brasileira Sub-20 É um jogador Que realmente Espontou E se firmou Na posição O Flamengo tentou Várias experiências Mas ficou mesmo O Jorge como titular Por que o Kaique Não emplacou? O Kaique Está voltando agora também E o Kaique É um jogador Ele foi um jogador Na base Tem que ter continuidade Tem que botar ele para jogar E das vezes Que ele teve continuidade Ele marcou os gols Aí faz falta A divisão de aspirantes Como tinha antigamente Marcou os gols Agora tira Fica duas partes Sem jogar Então é um jogador Que gosta de continuidade É um bom jogador Ele tinha o carinho Da galera Vini? Tinha Tinha Vocês estavam falando Agora da questão Dos meios O pessoal brinca Na internet Que o Canteiros Lança a bola Para o amigo imaginário Então fica difícil Para o Guerreiro Receber a bola Lá na frente E o Kaique também Quando ele entra em campo Se não tiver um meio campo Que municie ele Corretamente Ele não vai conseguir Finalizar da forma Que o torcedor quer Botando a bola na rede Mas esse tipo de jogador Também Quando tem jogada De linha de fundo Ele cresce de produção Não é Gerson? Exatamente E o Flamengo não tem jogada De linha de fundo É o que nós estamos falando Tem chuveirinho Chuveirinho Tem que ter jogadas Pelas laterais Jogadas pelo meio Tem que diversificar Você tem que ter Um esquema E variações Dentro desse esquema Exatamente isso Agora Não adianta você chegar Na linha de fundo Tá certo? E chutar a bola lá pra dentro Não é isso Chegou na linha de fundo Já é difícil Você tem que fazer Um lançamento Porque chutar lá pra dentro Bota qualquer um pra fazer E tem que estar na cabeça daqui Primeiro pau Marca do pênalti Ou num segundo É isso aí Quando o cara vai no fundo Ele tem que fazer isso Essa troca de técnico Que o Flamengo fez Durante o ano Vanderlei Oswaldo de Oliveira E agora o Muricy Não é difícil Um grupo se adaptar Com tantos treinadores Agora a gente já sabe Que o Muricy Vem pra ficar Exatamente Não é? Mas não fica difícil Pro time É no meio da campeonato sim Porque ele tá acostumado Jogar do jeito O Flamengo Campeonato rolando O Muricy hoje vai ter um trabalho bom Que vai pegar o grupo Vai trabalhar Vai observar E vai colocar a maneira dele jogar no futebol E como jogador Você gosta do esquema O Muricy é simpático Aos três zagueiros Fazendo usá-las com velocidade E na linha de fundo Você é simpático a esse esquema? Eu também Se tiver jogador que possa fazer isso Com maior tranquilidade Talvez por isso Que ele pediu pro Sabi continuar Exatamente Isso é bom E os três zagueiros Primeiro Que possa sair um Um tem que sair Exatamente Mas os três zagueiros Você tem que treinar pra isso Não é de qualquer jeito que você faz Depois Você É o que eu tô dizendo Você tem que ter um esquema E variações no esquema Então você Vai atacar Vai Tô com três aqui Começa A atacar A ser atacado O quarto O quarto homem aqui na zaga Entra o cabeça de área Ele encosta aqui Já fez quatro de novo aqui Tá certo? Atacando Vai cabeça de área Seguindo por trás Dos homens de meio do campo E vem os três zagueiros Isso tem que estar Muito bem treinado E do contrário E até porque também O lateral tem que se perde Se tá saindo pela esquerda O lateral tem que ficar E aí Fazer isso tem que cobrir Agora Vini O Flamengo tomou muita bola aérea Muito gol de cabeça E a zaga foi a mais criticada O segmento mais criticado Do time do Flamengo Será que mudar as peças só Basta? Olha As críticas vieram com toda justiça O Samir saiu Agora Foi vendido O Marcelo também Tá de saída do clube E a gente só tem o Wallace Tá mais preocupado em ler Do que em jogar E César Martins Em ler Então assim Precisa Trouxe o Juan Pra encerrar a carreira Fica meio estranho Mas olha aqui Você prefere um zagueiro Que tem o hábito da leitura Ou aquele que vai Pra festinha permanente Uma boa pergunta Garotinho Porque assim Não porque você fez crítica A leitura Não Eu fiz crítica Ao fato do Wallace Só pensar em leitura E difundir isso Mas ele tem potencial O extra campo dele Ele andou fazendo Grandes partidas É um jogador Quando tá na constelação Ele tem que ler também Tem que ler Ele pode jogar bola É um cara esclarecido Tem que ler Tudo tem o seu momento É cultura Jogador é culto Tem que ter cultura Tudo tem o seu momento E quando o jogador faz isso O pessoal Dá pra entender Você pode ler O José tá dizendo A concentração Ir pro brega Jogar Quando está dentro Das quatro ler E de vez em quando Ir pro brega Você fazia o que As coisas todas E bem feitas Gerson No seu tempo Também tinha Tinha bonde Com cervejeiro Jogador cervejeiro Tinha Lógico que tinha Mas rendia em campo Não, peraí E o quarto dele O apartamento Onde ele ficava Na concentração Era o ponto de reunião Do brega Mas rendia em campo O problema é beber Em campo Estava todo mundo Bonito Só não tinha o celular Né Gerson Não tinha as fotos Agora Se fosse naquela época Se fosse hoje Esse grupo Ia ser afastado Como foi Paulinho É Aquela turma Da festinha Mas olha aqui Mas olha aqui Pra você afastar Estou dizendo da minha época A galera da minha época Não dá pra afastar Não dá pra afastar Os caras que sabiam jogar Ia afastar Ia afastar o treinador Não dá pra afastar O treinador que ia afastar Não dá pra afastar Agora Adilio Você conhece bem a base Um dos motivos Que eu vejo Da gente não ter Grande zagueiro Como antigamente Sabendo sair jogar Que tinham qualidade É porque os professores Lá embaixo Preferem zagueiros fortes Que dão bico pra frente E baixam o pau Não tem sido esse O perfil dos professores? É Galatinho É treinamento Tem que treinar Zagueiro Medicão Mas a filosofia dos caras Tem que treinar Eles pegam sub 15 Sub 17 Pra ganhar título E não pra formar jogador Porque antigamente Eu digo até Zagueiro O Gerson Quando pegava a bola Ele sabia que Não tinha jeito E a movimentação Na frente Era nas cordas do zagueiro O cara ia chegar Essa bola quando sai É difícil o cara pegar É difícil Muitos jogadores Até facilitam Porque eles veem Brecha pra lançar E não lançam Mas o jogador Que tem essa percepção Ele vai lançar E zagueiro nenhum Vai pegar essa bola Há essa dificuldade Agora tem torcedor Do Flamengo Que acreditava Que o Jajá Seria da base O jogador Que se posicionaria ali E iria se firmar Você chega a ver isso também? Não O Jajá é um bom jogador Mas tem que ter um pouquinho De velocidade Até que a garota Ele vai amadurecer Porque ele tem um potencial Muito bom E dentro desse potencial A característica dele Que o Mônica Vai trabalhar Entendeu? Pode tirar alguma coisa dele Entendeu? Mas agora ele tem que pegar Um pouquinho mais de cancha Último programa do ano Feliz ano novo Pra você Um rápido intervalo E a gente volta já já Falando do Megão Do Adílio Que neguinho é esse? Feliz ano novo De volta no último programa do ano Aqui recebendo o Adílio E o blogueiro Vini Sacramento Que camisa é essa, ô Vini? É o branco sagrado Camisa mais nova É a camisa número 2 Programa de ano novo Vim de branco também Ah é? Que legal Ô Vini Pro ano que vem Se você tivesse que pedir Alguma coisa Ao Muricy Ou ao presidente Eduardo Bandeira de Melo Que pedido você faria Em nome da torcida? Olha, só um? Só um? Bom, é como diz o Adílio É treinar Botar o pessoal pra treinar Pra ralar de sol a sol Treino integral Enquanto um aprender a jogar E botar o pé na fome E principalmente Curar o problema crônico Da bola aérea Não vai adiantar O Adílio, esse trabalho É a fama do Muricy, né? Muricy, isso já teve com ele Já Muricy, é, todo mundo fala Muricy, trabalho É trabalho o tempo todo É suando a camisa É se empenhando Você acha que faltou trabalho Ao Flamengo No ano de 2015? É porque você Tu vai A competição Ela vai Já formalizando, né? E aí o jogador Ele fica um pouquinho Preguiçoso Então se não tiver punho Pra treinar Aí se perde O destaque final Da Fernandinha Maia Feliz ano novo Pra você Pro Juninho E pra toda a família Um excelente ano novo E se falando de Flamengo Que dê em continuidade Ao Muricy Pra 2016 E pra outros anos Olha a tabela Do Campeonato Brasileiro Desse ano Os iniciais Os lá de cima Ficaram com seus treinadores Ao longo do ano Então vamos pensar nisso Futebol brasileiro Ô Vini Qual é teu recado final? Bom, o meu recado final É um 2016 De muitos gols E que realmente Acabe o caô Canhotinha Gesso Feliz Ano novo Você, Maria Helena E toda a família Valeu, Zé Carlos Pra você e pra sua família também Pra todos Os telespectadores também Queria saber Caicai Quem foi que trouxe a baixolinha? Quem? Foi quem? Obrigado, Pelaide Abraço a todos Adilio Um ano novo Muito feliz pra você Com muitas vitórias do Flamengo Você é a cara do Flamengo E nós aplaudimos Permanentemente A sua história de vida No Rubro Neu Feliz Ano novo Dá pra entrar No meio do campo do Flamengo? Ainda dá, hein? Dá Dá vontade Mas esperando o Flamengo Em 2016 Vai ser muito bom A gente tá sempre Estamos lá motivados Porque vai fazer um time Muito bom o Flamengo Valeu Amanhã a gente tá de volta Logo depois da Isabelle Benito Falando de futebol Falando do futebol carioca Desejando um feliz ano novo Boa tarde pra você Tchau 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 Tchau